Os copos de misc. Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual O meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba Que o meu grande amor Hoje vai se casar E manda uma carta Pra me avisar Deixo em pedaços O meu coração Ir pra amar Barra tristeza Sua mesa de bar Quero tomar Todas vou me empregar Se eu pegar E derretir no chão Dar Em pedaços O meu coração Deixo em pedaços O meu coração E meu coração E. O meu coração Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar E mandou uma carta pra mim avisar Deixo em pedaços o meu coração E pra amar, para a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar o sono, me derrote no chão Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar E mandou uma carta pra mim avisar Deixo em pedaços o meu coração Pra amar, para a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar o sono Me derrote no chão Me derrote no chão Me derrote no chão Mais que um vincente, porque parece que vocês nunca foram caminhados, ouviram? Mais que um vincente, porque parece que vocês nunca foram caminhados, ouviram? Aplausos